Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. Linha dura no Ministério Público Federal, Raquel Dodd recorre ao Supremo contra indulto concedido pelo presidente Temer a políticos corruptos. Um presente de final de ano, ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado no mensalão, ganha direito à prisão domiciliar. À margem da crise, 48% dos lares brasileiros não acumulam dívidas e escapam do desemprego. Uma boa notícia para os teimosos. Um estudo feito na Itália mostra que eles vivem mais e que teimosia tende a acrescentar traços positivos. Daqui a pouco, os gols pelos gramados da Europa e mais. Baixa no comitê organizador da Copa do Mundo de 2018, o presidente do comitê envolvido em denúncias sobre doping de atletas russos nos Jogos Olímpicos, renunciou ao cargo. Expectativa para a virada do ano? Como será que está o movimento na rodoviária do Tietê na saída para o feriado do Ano Novo? O repórter Eloá Orazen está lá acompanhando, conta tudo para a gente. Como está o movimento por aí, Eloá? Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste. O movimento aqui é intenso e deve ficar ainda mais movimentado no final da tarde. Só que na rodoviária do Tietê é esperado que 90 mil pessoas embarquem rumos aos destinos mais famosos. O litoral interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e o interior de Minas Gerais. Para dar vazão a todas essas pessoas, foram disponibilizados 3.400 carros extras. Mas, apesar disso, quem pensa em ser espontâneo pode encontrar algumas dificuldades. Eu estou aqui com a Aline Cabral, assessora de comunicação da Estação Rodoviária do Tietê e ela vai contar para a gente se quem quer viajar de última hora pode encontrar as passagens esgotadas e compartilhar algumas dicas para quem vai embarcar nesse feriado. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Bom, o Ano Novo é um dos períodos mais movimentados nos terminais rodoviários. Então, claro que vale a gente sempre frisar a importância da compra antecipada das passagens, tanto da ida como da volta, exatamente para evitar transtorno, trazer o documento de todo mundo, não esquecer o documento das crianças, identificar as bagagens, nome e telefone já é suficiente e chegar no terminal com pelo menos uma hora de antecedência. Perfeito. Muito obrigada. Voltamos com você no estúdio, Ana. Obrigada. Obrigada pelas informações. E da rodoviária, seguimos para as estradas. Quem está acompanhando é o repórter Lilian Coelho. Boa tarde, Lilian. Essa chuvinha atrapalha um pouco a vida do motorista ou nada? Olá, muito boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. A dica realmente para quem vai sair de São Paulo e pegar a estrada é ter muita, muita paciência, porque apesar do movimento ser bem mais intenso a partir de amanhã, hoje o trânsito já está carregado em alguns pontos. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Flávio Ferreira mostrar aqui a Castelo Branco, a rodovia Castelo Branco, que leva ao interior, olha, do lado de cá, vindo para São Paulo, tranquilo. Do outro lado já começa a ter uma certa lentidão com pontos de paradas. Na rodovia dos imigrantes, que leva a Baixada Santista, apesar da Operação 7x3, que são sete pistas sentido litoral e três sentido capital, o trânsito está lento do quilômetro 38 ao 43, sentido Rio de Janeiro, via Dutra com trânsito lento na altura de Jacarei. E na Carvalho Pinto, sentido litoral norte, o motorista já encontra lentidão do 129 ao quilômetro 130. E agora uma última informação, a partir de janeiro os motoristas já terão à disposição a nota fiscal do pagamento de pedágio pela internet. E essa nota estará disponível no site das concessionárias que administram as rodovias federais e também estaduais. É com você, Ana. Obrigada, Lilian. Muito bem, o que não pode faltar na ceia do Réveillon? Quais são os alimentos que trazem sorte e que a maioria não deixa faltar na mesa na passagem do ano? Repórter Anglais Duarte foi até o Mercadão de São Paulo para ver o que as pessoas estão comprando. Boa tarde, sortuda, Laíris. Muita coisa boa por aí? Boa tarde, boa tarde para todo mundo que está em casa. A sorte mesmo é estar aqui no Mercadão, lugar tão recheado de delícias. Quer ver só? Entre os produtos mais procurados nessa época do ano está a uva de várias cores, de vários tipos, inclusive essa aqui, que é a zafira, um pouquinho mais compridinha, e a romã, outra fruta bastante procurada, porque elas são símbolos de fartura, de abundância. Sabe o que é também muito procurado? Atrai muita gente para cá, carne de porco. Quem acredite que esse animal é um símbolo do progresso para o ano novo. Lentilhas também são um produto da vez por aqui, porque há quem acredite que comendo lentilhas na virada do ano vai ter dinheiro no ano novo o ano todo. Bom, acreditando ou não, o fato é que o Mercadão, olha só, está muito cheio de gente que veio fazer compras, de gente que veio só passear, curtir esse ponto turístico aqui da capital paulista, e justamente por isso ele funciona em horário especial. Até domingo, dia 31, tem horário especial de 6 da manhã até as 4 da tarde. No dia 1º e no dia 2 de janeiro, está fechado. Quer passar por aqui? Rua da Cantareira, número 306, no centro de São Paulo, pertinho das estações Dom Pedro e São Bento do Metrô. É com vocês no estúdio. Obrigada, Laís. Lentilha não pode faltar, com certeza, e é bom que é baratinho, né? Bem, oferecer uma receita balanceada, saborosa e que caia no gosto dos filhos, já não é das tarefas mais fáceis, né? Como a maioria dos pais já sabe disso. Agora, quando a família resolve comer fora, aí a missão costuma ficar um pouco mais complexa. Mas dá pra fugir, sim, dos típicos cardápios kids. E a solução é bem simples. Na casa de Patti, lugar de criança, é na cozinha. Peixe, arroz, feijão, verdura, tomate. Pode me dar qualquer coisa que eu como. Alec e Arthur nunca pediram o cardápio infantil dos restaurantes. Aprenderam com a mãe a se aventurar pelos sabores. Em vez do hambúrguer e do frango empanado, preferem outros temperos. O restaurante é uma oportunidade tão incrível da criança experimentar coisas novas e muito novas, porque inclusive é um tempero diferente da casa dela. Eu acho que é uma chance imensa dela ver novas formas de apresentação da comida, novos temperos. Neste restaurante, no centro de São Paulo, a comida é a mesma para adultos e crianças. O cardápio é o mesmo, só que eles podem pedir uma porção menor. Quando a criança é muito pequena, a gente faz um carinhozinho e manda um pouquinho de arroz mexidinho. E os clientes aprovam. Desde que ele nasceu, a gente sempre, nunca fez essa distinção pra ele poder ter o paladar de tudo. Especialistas recomendam. Os pais não devem se intimidar com a primeira negativa. O ideal é apresentar o mesmo alimento em diferentes preparos, até que um deles caia no gosto dos pequenos. Comer é um aprendizado, assim como ler, assim como escrever, assim como andar de bicicleta. Uma criança que aprende a se alimentar, sabe que o alimento existe e quebra a resistência que ela tem em ir lá e experimentar aquele alimento, é uma criança que vai levar esse legado pro resto da vida dela. É uma criança que vai ter consciência alimentar. Alfabetização do paladar. Últimos dias do ano, hora de fazer um balanço. Quase metade dos lares brasileiros passaram pela crise sem dívidas e sem desemprego. Agora é hora de olhar para 2018 e tentar manter esse mesmo ritmo. O constante estado de alerta da crise pede bom senso na hora da compra. Um movimento que parece ser cada vez mais corriqueiro nas casas do país. Rodrigo adotou algumas medidas para economizar e deu certo. O primeiro a gente foi no cartão de crédito, então reduzir o restaurante, a saída. Essa é a primeira grande mudança. Depois a gente cortou algumas coisas como faxineira, algumas viagens um pouco mais longas. Quase metade dos lares brasileiros ficaram isentos na crise, ou seja, não acumularam dívidas e mantiveram o emprego. A pesquisa da consultoria Nielsen, que analisa os hábitos de consumo da população, também mostrou que 22% das casas conseguiram vencer os desafios financeiros impostos nos últimos anos. A gente vê os domicílios brasileiros conseguindo fazer esse balanço melhor entre o que ele recebe e o que ele gasta, como um sinal também de conscientização que aparece nesses momentos de crise. Essa é a primeira vez em três anos que a renda cresceu acima dos gastos, um indicativo puxado sobretudo pela criação de empregos. Além disso, o saque das contas inativas do FGTS beneficiou quase 30% dos brasileiros. E segundo este especialista, o ano novo traz boas perspectivas. Eu acredito que 2018 é um ano onde o consumo vai começar a inverter essa tendência de queda e nós vamos começar a prosperar. A minha crise passou. A minha crise está controlada. Se você é sempre chamado de cabeça dura por causa da teimosia, aqui vai uma boa notícia. Um estudo feito na Itália mostra que ser teimoso pode fazer você ver mais. Mariana é definida por parentes, amigos e funcionários como uma pessoa teimosa. Prefere errar indo pela sua cabeça a ter que culpar alguém por algo que não deu certo. Se é para errar, eu prefiro errar tentando o que eu acho que está certo. Então, a opinião dos outros conta, mas não muito. A pessoa teimosa, vista como inflexível, que segue somente as suas ideias, tem motivos para comemorar. É que um estudo feito com moradores do sul da Itália mostrou algumas características como essenciais para a longevidade. E a teimosia é uma delas. As outras são pensamentos positivos, fé, ética no trabalho e união familiar. Características observadas nos participantes do estudo, que tem entre 90 e 101 anos. Este neurologista da Unifesp explica que, ao não se importar com o que os outros pensam, o indivíduo que é teimoso não sofre. E com isso, não produz cortisol, hormônio ligado ao estresse que causa diversos problemas de saúde. Não só neurodegenerativas como Alzheimer, mas câncer, doença de Parkinson, depressão crônica, diversos distúrbios psiquiátricos como esquizofrenia. Então, nós estamos falando na realidade de longevidade. Ele lembra que o caminho para uma vida longa e saudável passa por cuidados com o corpo e a mente. Existem várias outras coisas que já são muito bem reconhecidas, como, por exemplo, atividade física, regular, uma dieta adequada. Agora as notícias internacionais. O frio e a neve chegaram com grande intensidade nos últimos dias no hemisfério norte. O mau tempo afeta os transportes e a rotina de moradores em cidades do Canadá e também dos Estados Unidos. Estas imagens, gravadas em velocidade acelerada, mostram o impacto da passagem da tempestade Ethan durante o Natal em Newry, cidade da Pensilvânia. A camada de neve atingiu mais de um metro e meio de espessura, encobrindo prédios e carros. Em Minnesota, outro estado do norte do país muito castigado pela nevasca, a temperatura bateu recorde, 37 graus abaixo de zero. A mais baixa registrada desde 1924. Alguns moradores aproveitam para se divertir. Os mais arrojados mergulham na neve e, em seguida, tomam um banho gelado. Para sair de casa, muitos aguardam o serviço de limpeza das ruas. O frio é tão intenso que a água congela rapidamente em contato com o ar. Em Nova York, apesar do frio, o clima é de véspera de Ano Novo. Na famosa Times Square, foi montado o painel chamado de Presente da Serenidade. Mais de 2.600 triângulos de cristal formam um mosaico. Segundo os organizadores, eles representam um momento oportuno para a humanidade refletir e doar aos que necessitam de ajuda. Mais de 40 pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas nesta madrugada em explosões em Tabu, no Afeganistão. O Estado Islâmico assumiu o atentado. O alvo foi um centro cultural xiita. O ataque suicida foi lançado quando se realizava uma cerimônia para recordar os 38 anos da invasão do Afeganistão pelas tropas da antiga União Soviética. O atentado foi seguido por outras explosões. O prédio fica perto da agência de notícias Voz Afegã, que, segundo informações iniciais, poderia ter sido o alvo dos terroristas. Esse foi o segundo atentado do Estado Islâmico nesta semana. O ex-presidente americano, Barack Obama, fez uma crítica indireta a Donald Trump ao alertar para o uso irresponsável das mídias sociais. A declaração foi feita em entrevista ao príncipe Harry, o quinto na linha de sucessão ao trono britânico. A conversa, só divulgada agora, aconteceu em setembro, em Toronto, no Canadá, durante um programa de rádio da BBC, a rede estatal do Reino Unido. O ex-presidente norte-americano advertiu que o uso sem critério da internet pode distorcer a compreensão sobre temas complexos e disseminar informações incorretas. Em uma das raras entrevistas desde que deixou a Casa Branca, em janeiro deste ano, Obama falou que aqueles em cargo de poder devem ter cuidado ao publicar mensagens. Uma referência a Donald Trump, que escolheu o Twitter como sua principal forma de emitir opiniões e comentários sobre vários temas. No mesmo programa da rádio britânica, o príncipe disse que ele e Obama têm as mesmas ideias e mesmas visões, especialmente em questões sobre caridade e juventude. Perguntado se vai convidar o ex-presidente para o casamento em maio de 2018, Harry foi cauteloso. Para evitar um problema diplomático com Trump, respondeu que a lista de convidados ainda não está definida. Não quero estragar a surpresa, concluiu. E aqui no Brasil, com o Judiciário em recesso, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, é quem deverá julgar o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, contra o decreto de indulto de Natal assinado pelo presidente Michel Temer. Raquel Dodd ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade para contestar o decreto de Temer. A decisão amplia o indulto de Natal a condenados de todo o país que não cometeram crimes violentos. Com isso, sentenciados por corrupção também passam a ter direito ao benefício. Para Raquel Dodd, o decreto coloca em risco a Lava Jato e materializa a ideia de que o crime compensa. A Procuradora também argumenta no pedido de revogação que o decreto de Temer fere a Constituição e que o presidente da República não tem poder ilimitado de conceder indulto. Como o judiciário está em recesso de fim de ano, o pedido deverá ser analisado pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que durante esse período atende pelo plantão do tribunal. Antes mesmo da decisão do STF, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, já se antecipou e disse que o governo não pretende voltar atrás na decisão do presidente Temer de conceder indulto de Natal. O assunto foi discutido hoje pela manhã entre o ministro e o presidente Temer. E Torquato garantiu, a decisão está mantida e agora só falta esperar a palavra da presidente do STF, Carmen Lúcia. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, mensaleiro que travou uma batalha judicial na Itália para não ser transferido para o Brasil, ganha liberdade dois anos depois de começar a cumprir pena no país. Ele foi beneficiado por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Ao conceder liberdade condicional a Henrique Pizzolatto, o ministro Barroso disse que ele já completou os requisitos para deixar a prisão. Cumprir mais de um terço da pena, apresentar bom comportamento, ter bons antecedentes e está, com isso, apto a desenvolver um trabalho honesto para se sustentar. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil cumpria pena em regime semiaberto na penitenciária da Papuda, em Brasília. Em 2013, após ser condenado a 12 anos e 7 meses de cadeia no processo do mensalão do PT, Henrique Pizzolatto fugiu para a Itália, com documentos falsos de um irmão falecido. Preso nesse país, ele travou uma batalha judicial para não ser extraditado para o Brasil, o que aconteceu no final de 2015. Medo injustificado, porque dois anos após começar o cumprimento da pena no Brasil, Pizzolatto ganhou a liberdade. E agora poderá passar o Réveillon com a família no apartamento que possui no Rio de Janeiro. O índice que corrige o aluguel termina em 2017 com deflação de 0,52%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, esse é o segundo valor mais baixo do IGPM, que foi criado em 1989. E, além dos aluguéis, é usado em vários outros contratos. Em 2016, o índice tinha registrado alta de 7,17%. Greve de ônibus entra no terceiro dia na área metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. A greve prejudica mais de 600 mil pessoas que dependem do transporte público na região. Poucos ônibus circulam pelas ruas, apesar da determinação da Justiça do Trabalho para que seja mantida 70% da frota em operação nos horários de pico e metade em outros horários. Motoristas e cobradores querem entre 7% e 10% de reajuste de salário, enquanto as empresas oferecem 2%. Muito bem. Cadu Cortes, mais um baque no esporte russo, é isso? Pois é, Ana. A gente teve uma confusão em 2014 com todo aquele escândalo de doping que envolveu o esporte russo em Sote, nas Olimpíadas de inverno, que o país acabou sediando. Depois, em 2016, também teve problema com o banimento do atletismo da própria Rússia. E, na sequência, agora a gente tem problemas também com a Rússia nos Jogos Olímpicos de inverno da Coreia do Sul. O vice-premier russo deixou o comitê da Copa, que acontece no ano que vem, em junho de 2018. Vamos ver essa história. O vice-primeiro-ministro da Rússia e titular dos esportes, Vitaly Mutko, anunciou nesta quarta que deixará o comando do comitê organizador da Copa do Mundo de 2018. A ideia dele é se concentrar na defesa contra o banimento dos Jogos Olímpicos de inverno. A declaração chega a pouco mais de 20 dias depois do Comitê Olímpico Internacional ter banido o múltiplo de todas as edições de Olimpíadas e a Rússia dos Jogos de inverno do ano que vem, que acontecerá em Pyongyang, na Coreia do Sul, por causa de um escândalo de doping. Há dois dias, o vice-ministro já havia anunciado seu afastamento temporário da presidência da União de Futebol da Rússia. Seu lugar no comitê organizador da Copa será ocupado por Alexei Sorokin, diretor-geral do órgão. Investigações da Agência Mundial Antidoping e do COI alegam que Mutko, ministro do esporte entre 2008 e 2016, foram responsáveis por não evitar um programa patrocinado pelo Estado para fraudar exames de substâncias ilícitas de atletas russos. O escândalo motivou a exclusão do país dos Jogos Olímpicos de inverno de 2018. O dirigente estaria sendo alvo de pressões da FIFA, que não via com bons olhos sua permanência no comitê. Crianças usadas como arma de guerra. O Unicef denuncia o uso de crianças como escudos ou em atentados suicidas em conflitos no Oriente Médio, na África e na Ásia. A gente volta em instantes. 2017 foi um ano brutalmente violento para as crianças em zonas de conflito. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância. De acordo com o Unicef, milhares de meninos e meninas estão sendo usados como armas de guerra. Elas são recrutadas para lutar, forçadas a atuar em atentados suicidas e usadas ainda como escudos humanos. Os dados do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, além de assustadores, mostram como as crianças que vivem em países em guerra permanecem vulneráveis a abusos e ao recrutamento por grupos armados. Em 2017, cerca de 27 milhões de crianças e jovens foram forçados a sair da escola. Na Nigéria, o grupo terrorista Boko Haram forçou pelo menos 135 crianças a atuar como terroristas suicidas, quase cinco vezes o número de 2016. No Iraque e na Síria, crianças foram vítimas de tráfico humano e continuam sendo recrutadas por grupos armados como o Estado Islâmico. No Afeganistão, cerca de 700 crianças foram mortas nos primeiros nove meses do ano. Na Somália, cerca de 1.800 foram recrutadas para lutar nos primeiros dez meses de 2017. E em Mianmar, 300 mil crianças da etnia rohingya foram expulsas de suas casas e se tornaram refugiadas de guerra. Em uma declaração, o Unicef pediu para que todas as partes em conflitos respeitem o direito internacional humanitário e acabem imediatamente com a violência contra as crianças. Lembrou também da responsabilidade dos países, que exercem influência no mundo para proteger as crianças. Meio dia e 25, ontem teve rede balançando pela Europa. Vamos ver os gols. Pelo Campeonato Escocês, o Glasgow Rangers venceu o Motherwell por 2 a 0. Dani Wilson fez o primeiro em belíssima jogada do time da casa. Depois, Alfredo Morelos, dentro da área, decretou o placar. Em terceiro lugar, o recém-time promovido à primeira divisão está a 11 pontos do líder e grande rival do Old Film, o Celtic. Pelas quartas de final da Copa Itália, o Milan recebeu a Internacional. Clássico que valia como uma final de Copa do Mundo. Essa foi a mensagem do pressionado técnico Gerardo Gattuso no San Siro. E deu certo. Gol de Crutone no primeiro tempo da prorrogação. O time rossoneiro venceu o maior rival por 1 a 0 e vai disputar a semifinal do torneio contra Lazio. Pelo Campeonato Inglês, o Manchester City continua impossível. Venceu mais uma contra o Newcastle. Foi a 18ª vitória seguida do time de Pepe Guardiola. O gol foi uma pintura. De Bruyne achou um passe mágico nas costas da zaga para Sterling. O atacante pegou de primeiro e mandou no canto de Elliott. São 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, Manchester United. E agora uma última notícia. Nos Estados Unidos, tribunais de vários estados começam a analisar ações movidas contra a Apple, relacionadas com uma lentidão de aparelhos do tipo iPhone 6, 6S, SE e iPhone 7. Os processos foram iniciados depois que a empresa admitiu que atualizações do sistema operacional deixam os aparelhos mais lentos. E isso estaria sendo feito com o conhecimento da empresa. Milhares de clientes já detectaram o problema. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri